Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, não sei em qual momento você vai ver essa nossa playlist resolvendo questões da ESA. Vamos começar com a playlist de metrô espacial, que foi o que me pediram. Aí foi quando começou a ESA em ensino médio, ESA 2008. A pirâmide de Chiópia em Gizé, no Egito, tem aproximadamente 90 raiz de 2 metros de altura. Ela possui uma base quadrada, então é uma pirâmide irregular, a base é um quadrado, e suas faces laterais são triângulos equiláteros. Opa, olha só. O que acontece? Se as faces são triângulos equiláteros, triângulos equiláteros têm todos os lados iguais. Então a face lateral, um dos lados do triângulo da face lateral, um dos lados dele é a base da pirâmide. Então, cara, você consegue perceber que nessa pirâmide, tanto a base lateral, a aresta da base, perdão, e as arestas laterais são todas iguais, tá? Pelo fato que o triângulo seja equilátero, tá? Beleza? É só por isso. Então aqui, vamos tentar ilustrar aqui só um pedaço, não precisa usar a pirâmide toda não. Então, o que acontece? Vamos lá. Tá? Vou traçar a altura dela. O que acontece? O que eu falei com você, né? Se as faces laterais são triângulos equiláteros, né? São triângulos equiláteros aí, como a questão informou pra gente, e isso quer dizer o seguinte, se eu chamar esse cara aqui de x, chamar aqui de x, isso aqui vai ser x também, tá? Porque, por exemplo, se eu fechar aqui, vou fechar aqui e depois eu volto atrás, por exemplo. Fechando aqui, ó. Esse triângulo aqui, que forma face lateral, é um triângulo equilátero. Então, esse pedaço, esse lado do triângulo é igual a esse, igual a esse. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma solução que eu gosto bastante, não quer dizer que é a melhor solução, que é a seguinte. Eu vou traçar a diagonal da base, né? Já que é a diagonal de um quadrado. E o que acontece? Eu sei que se essa pirâmide é irregular, né? Quando eu traço a altura, ela vai passar no centro, né? Ela vai cortar aqui o ponto médio da diagonal. Ela vai cortar a diagonal no seu respectivo ponto médio. E a altura forma 90 graus ali. Então, aqui eu formo um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Onde eu tenho um cateto igual a 90 raiz de 2. 90 raiz de 2. E eu tenho aqui esse pedaço aqui. Eu vou colocar a letra para representar aqui. Vou chamar aqui de V, né? O nosso normal V. Vou chamar aqui de ponto O. E aqui ponto... Vou chamar aqui de... Sei lá... T. Então, eu tenho um triângulo V, OT. Tá? Então, de T até O é metade da diagonal do quadrado. Não sei se você lembra que a diagonal do quadrado é igual ao seu lado, já que eu chamei de X, raiz de 2. Ah, Sandra. Beleza. Então, de T até O, esse cara aqui, por exemplo, ele vai valer X raiz de 2 sobre 2. Ele é metade da diagonal. Beleza? Então, agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Beleza? Então, eu tenho o seguinte. É... Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ficar com 90 raiz de 2 ao quadrado. Mais... X raiz de 2 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Tá? X elevado ao quadrado é X ao quadrado. 90 elevado ao quadrado. Eu vou deixar 90 ao quadrado mesmo. Raiz de 2 elevado ao quadrado é 2, não é isso? Que vai ficar 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 elevado ao quadrado é 2. Mais... X elevado ao quadrado. X ao quadrado. Raiz de 2 elevado ao quadrado. 2, né? Análogo ao que eu falei ainda agora. E 2 elevado ao quadrado. 4. Simplificando aqui, ó. Por 2 dá 1. Por 2 dá 2. Beleza? Então, é só. Eu quero acabar com esse denominador 2 aqui. Então, o que eu vou fazer nessa questão? Vou multiplicar a equação toda por 2. Multiplicando a equação toda por 2. 2 vezes X ao quadrado. Vai ficar 2X ao quadrado. Beleza? Ficar com 2X ao quadrado ali. 2X ao quadrado. Eu tenho 90 ao quadrado. Aqui, ó. 2 vezes 2 aqui. 4. Ou 2 ao quadrado, né? 4. Mais, ó. 2 vezes X ao quadrado. 2X ao quadrado. Eu divido por 2. Dá X ao quadrado. Beleza? Já que ele quer X ao quadrado, eu vou passar X pro outro lado. Vou ficar com 2X ao quadrado. menos X ao quadrado. É igual a 90 ao quadrado. Vezes 4. Beleza? 2X ao quadrado menos X ao quadrado. Dá X ao quadrado. É igual a 90 ao quadrado. Vezes 4. Aqui eu não vou nem colocar o mais ou menos, tá? Por se tratar de uma dimensão aqui, eu vou pegar só o valor positivo. Então, X vai ser a raiz quadrada. De 90 ao quadrado. Vezes 4. Beleza? Quanto vale a raiz quadrada de 90 ao quadrado? 90. Raiz quadrada de 4. 2. 2 vezes 90. 180. Beleza? 180 aí. É metros, né? É a aresta lateral aí. Dessa pirâmide. Beleza? Vamos fazer mais aí. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.